Uma pesquisa realizada pela FEComércio de Santa Catarina aponta que os catarinenses devem gastar mais neste Natal. O estudo revela que o gasto médio em 2012 foi de R$ 372,00 por consumidor e neste ano deve chegar aos R$ 417,00. Ainda segundo a pesquisa, de todas as cidades do estado, Itajaí é a que deve apresentar o maior gasto por pessoa neste Natal, cerca de R$ 546,00 por consumidor. No topo da lista ainda aparecem lajes, com média de R$ 495,00 e em seguida Joinville, com R$ 494,00. Boa parte destas compras deve ser feita pela internet. As ofertas e facilidades oferecidas pelos sites atraem os consumidores. O engenheiro Cristiano é um deles. Habituado com as compras online, ele garante que é possível fazer um bom negócio. Você tem um atendimento que é virtual, você faz os seus pedidos, o preço é sempre mais em conta, eu costumo ver sempre um tamanho do produto na loja física e eu verifico ele e faço uma comparação na internet. Mas no ambiente virtual, todo cuidado é pouco. Este especialista diz que é preciso verificar alguns itens para que o consumidor não caia em armadilhas. Então, a primeira recomendação seria pesquisar esse site na própria internet para ver se existem reclamações contra ele, porque assim o consumidor vai se sentir um pouco mais seguro. Outra dica muito importante é tomar cuidado com as promoções extremamente tentadoras. Preço muito baixo é sinal de golpe. Outra dica interessante é verificar se o site disponibiliza endereço, telefone e CNPJ. Em caso de problemas na hora da compra, estes dados vão ser essenciais para que o PROCON ou a Justiça garantam o direito do consumidor.